Fala galera, o desafio agora dessa vez é conseguir ficar entre o top 10 contra a squad, jogando solo, então vamos lá é isso aí, vamos embora, vamos ver se essa empreitada aí vai dar certo vamos para lá, vamos para o observatório ali tem que ser rápido, tem gente aqui já vai confirmado, já achei o resto dele Vant R imobilizado entendido, Vant R bloqueando o reconhecimento inimigo Vant R abatido haha, não deu certo não tem gente ali em cima, esquadro, tem um aqui em baixo Vant R Ok, não quero isso, não. Ok, não quero isso. Vai, 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 rápido, rápido. Ninguém é para o pé. Vai, vai, rápido, rápido. Vai, rápido, rápido, rápido. Vamos no armamento. Tem que ir, tem que pegar o loadout lá. Não pode ter medo não. Vamos embora. Cadê esse pessoal, hein? Tem uma ali, tem uma ali, tem uma ali. Ajuda, ajuda, ajuda. Eita. Não deu aqui, vamos para outro lugar. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para o combate Aqui em cima vai comer o f*** de vocês com farofa Deitei um, deitei que eu sou bravo Oxi, me feita Ah, pera aqui, me f***i, me f***i, me f***i Nossa senhora Nossa, deboli o cara velho Me catou pelas costas e não aguentou Esse ai é... Ah, viado Hehehe Vambora Vambora Marcando o resto desse esquadrão no mapa Boa caçada Chequidação ativa Preços da estação de compras reduzidos Não, não deu, não deu. Vamos lá, vamos lá. Tem uns chances ainda. Olha só, a janela de resurgência vai fechar. A janela de resurgência vai fechar. A luz a caçar de identificados. Fogo liberado. Atenção, o enquadrão inimigo caçando você. O bichinho foi embora, o bichinho foi embora. Corre, corre. Não, já era, acabou. Mas top 10, top 10 ainda. Vamos lá, jogando solo. Valeu pessoal, até a próxima aí.